Pela primeira vez no Brasil, o número de pessoas que acessam a internet via celular superou o de internautas que usam computador. Os dados são do IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. O brasileiro tem acessado mais a internet pelo smartphone do que pelo computador. De 2013 para 2014, entre os domicílios que acessaram a internet, inclusive os que utilizaram mais de uma forma de acesso, o percentual daqueles que usam a internet pelo computador recuou de 88,4% para 76,6%. Já a proporção dos domicílios que se conectaram por celular saltou de 53,6% para 80,4%. De 2013 para cá, o suplimento de tecnologia da PNAD passou a pesquisar também outros dispositivos eletrônicos que acessam a internet, como tablets e smart TV. Considerando todos eles, mais da metade dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet em 2014, ou seja, mais de 36 milhões de casas. Dessas casas com acesso à internet, mais de 99% usaram banda larga em 2014. O percentual da população com 10 anos ou mais de idade que tinha telefone celular para uso pessoal chegou a 77,9% em 2014, ou seja, mais de 136 milhões de pessoas. Em relação a 2005, esse contingente cresceu 142,8%. Lá na Câmara, a Comissão Especial do Impeachment continua reunida. O relator do caso, o deputado Jovair Arantes, continua lendo o relatório dele. Vamos dar mais uma olhada em como é que está lá na Câmara. O Jovair Arantes, nesse momento, está explicando as condições, as observações dele a respeito das acusações contra a Dima. Nesse caso, as pedaladas fiscais. A instituição financeira estatal seria uma intermediária entre os depositantes e o seu controlador. É dizer, em vez de emprestar a seus clientes o dinheiro captado em mercado à instituição financeira estatal, direcionaria tais recursos para a União, que passaria a ser devedor do Banco Público, assumindo a obrigação de restituir determinado valor nominal, somando a remuneração pelo uso do dinheiro. Vê-se, então, que quando capitam o dinheiro em mercado, as instituições financeiras estatais estão em exercício de atividade de intermediação financeira, típica dos bancos privados. Já quando se trata de programas de governo, não há intermediação financeira, mas simples prestação de serviço. Se os recursos... Muito bem, a gente está acompanhando aí a leitura do relatório do deputado Jovair Arantes. Ele é o relator do processo de impeachment contra a presidente Dilma, lá na Comissão Especial do Impeachment. Ele já deu o voto dele, ele é favorável a que se abra, sim, que se instaure um processo de impeachment contra a presidente Dilma. Vai ficar marcado para segunda-feira porque os deputados já pediram vistas, quer dizer, já pediram para analisar melhor o relatório dele. Então, provavelmente, já na segunda-feira, os deputados da comissão, 65 deputados fazem parte dessa comissão, eles devem votar o relatório do Jovair Arantes. E aí, eles vão poder ou votar acompanhando o relator ou votar contra ele. E aí, possivelmente, no domingo, dia 17 deste mês, o deputado Eduardo Cunha deve convocar uma sessão extraordinária na Câmara para que o plenário possa votar se quer ou não manter o processo de impeachment contra a presidente Dilma. E olha, a produção de veículos caiu no primeiro trimestre deste ano. A baixa também afeta empregos no setor. A produção de veículos segue registrando quedas no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, as montadoras instaladas no país fabricaram quase 28% menos do que no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, a Anfavea. Em relação às vendas, de janeiro a março deste ano, as montadoras venderam 28,6% menos do que no mesmo período do ano anterior. Com isso, os estoques continuam lotados. Se as fábricas parassem de produzir agora, ainda teriam carros para atender às vendas de 46 dias. Das poucas vendas realizadas, pouco mais de 51% foram feitas a prazo. É a menor participação percentual do financiamento em toda a série histórica do setor. Mas não são só as vendas que são afetadas com a baixa atividade. A indústria automotiva brasileira tem hoje cerca de 39 mil funcionários com alguma restrição no contrato de trabalho. Além disso, o mês de março terminou com 128.500 funcionários, uma queda de quase 9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mesmo como o dólar mais valorizado, as exportações apresentaram queda de 7,6% no primeiro trimestre de 2016, queda de cerca de US$ 70 milhões. O Vignoli, a situação no setor automobilístico é muito parecida com a do setor imobiliário. A gente teve há poucos anos uma oferta bastante boa, razoável, de financiamentos para automóveis. Tivemos reduções de taxas, o governo abrindo mão do IPI para poder incentivar a compra. E agora a gente vê uma situação completamente contrária. Completamente contrária e esse número de quase 39 mil funcionários em regime especial de trabalho são muitas pessoas que podem perder o emprego num curto espaço de tempo. Eles já estão aí em férias coletivas, em regimes especiais, ou seja, não estão trabalhando na sua total potencialidade para que possam retornar então a um regime normal. Isso tudo vem por conta da grande importância da indústria automobilística no PIB brasileiro e essa retração se reflete em toda a sociedade. Então, o consumo cai, a indústria automobilística exige milhares de fornecedores. Nós sabemos que a parte de autopeças está sofrendo muito e nós vemos que mesmo com o dólar alto, as exportações também patinam, porque o país precisa reconquistar mercados. Isso não se faz do dia para a noite. Nós temos aí situações de montadoras que investiram mais de um bilhão de reais no Brasil e a fábrica está fechada no interior de São Paulo, esperando uma possível reação do mercado. Isso já mostra a gravidade dessa situação também aliada aos nossos imóveis. Sim. Agora, você falou uma coisa que me chama a atenção, porque a indústria, de maneira geral, é quem paga, quem sabe, os melhores salários entre os setores no comércio. E aí você tem aí essa possibilidade, não tão remota assim, de uma grande leva de profissionais virem a perder o emprego e aí você vai ter uma cadeia devastadora no consumo, porque redução de salários ou perda total de salários, isso vai influenciar uma cadeia enorme. Além disso, Hélio, pensando no longo prazo, você está tirando do mercado de trabalho trabalhadores extremamente qualificados, pessoas que foram muito bem treinadas, pessoas que estudaram, pessoas que se qualificaram para um setor que exige muito de tecnologia, exige muito de educação. Então, essas pessoas fora do mercado de trabalho, elas vão acabar ficando desatualizadas, não haverá mercado para absorvê-las. Então, essa crise que nós estamos passando tem este momento de gravidade, mas ela vai se estender. Fazendo uma relação talvez não tão exata, nós temos que lembrar que do índice de desemprego no Brasil, que é por volta de 9%, entre 18 e 24 anos, nós estamos em 21%. Então, nós temos aliado a todos esses trabalhadores qualificados que estão sendo desperdiçados, nós temos toda uma juventude desempregada que serão os adultos de amanhã. Então, essa crise vai ainda perdurar por muitos anos. O que é triste demais, não é? A gente volta a conversar com o Violi daqui a pouco com outros assuntos a respeito de economia do seu bolso especificamente. E olha, o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda já está se aproximando e até agora apenas 7 milhões e 300 mil declarações foram recebidas pelo sistema da Receita Federal, segundo o último levantamento. Declarar o Imposto de Renda já se tornou um ritual para a contadora Eunice de Souza. Todos os anos ela repete a mesma coisa. Junta toda a documentação, despesas, receitas e comprovantes para fazer a declaração. Mas para o contribuinte, na hora H, sempre tem um errinho aqui, outro detalhe esquecido ali. Acontecem erros assim, simples, né? Às vezes troca o número do CNPJ, vai colocar um rendimento, às vezes troca um número. Então, isso acaba caindo na malha fina. Para a prestação de contas, é necessário que o contribuinte tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil, R$ 123,90. Mas se tem uma coisa que o brasileiro sempre deixa para a última hora, é a declaração do Imposto de Renda. Para você ter uma ideia, das declarações que eu faço todo ano, eu recebi apenas 25% da documentação para fazer as declarações. E isso não significa que estejam todos completos, né? Desses 25%, eu consegui entregar somente 50% desses 25%. Então, assim, eles deixam sempre para a última hora. Uma das principais dificuldades para quem faz a declaração está no momento de reunir todos os documentos. Esse é um fator que influencia diretamente para o atraso das declarações. Para muitos contribuintes, o excesso de comprovantes e pequenos detalhes para não cair na malha fina torna essa tarefa muito exaustiva. Foi o caso do construtor Eleni Ribeiro, que para não se atrapalhar com tantos papéis, recorreu à ajuda profissional. Geralmente, o trabalho da gente é muito instável. Ou seja, hoje você tem pouco serviço, amanhã você tem bastante. Então, acaba acarretando o serviço sobre serviço e a gente acaba atrasando. A gente sempre acha que no começo do ano, ou pouco depois, a gente vai conseguir sobrar tempo para a gente mesmo fazer essas coisas, onde a gente acaba se atrapalhando. Mas existem também os casos onde entregar um pouquinho mais no final do prazo pode ser vantajoso. A contadora esclarece. Que vantagem? Vantagem que a Receita Federal atualiza esses valores pela Selic. É um rendimento muito maior do que qualquer outra aplicação. Então, nesse caso, é vantagem entregar nos últimos dias. E agora ficou até mais fácil. Basta colocar o CPF no local indicado e a própria Receita vai usar os outros dados automaticamente. Ela fará a gravação e transmitirá de uma só vez todas as informações. Uma alteração a partir deste ano é para advogados, dentistas, fisioterapeutas, médicos e psicólogos, todos autônomos. Estes deverão informar o registro profissional e acrescentar o CPF de todos os clientes ou pacientes dos quais receberam pagamento. Esse ano, a Receita Federal espera receber mais de 28 milhões de declarações até o dia 29 de abril. Façam o quanto antes, comecem a montar a declaração o quanto antes. Uma dica importante é realmente estar com todos os documentos em mãos. Muita atenção na hora de colocar no programa. Uma atenção muito grande que a gente pede também em relação à evolução patrimonial. Às vezes a pessoa compra vários imóveis, compra carro e, de repente, acaba não conseguindo comprovar o valor que recebeu, ou seja, aquele valor recebido é menor do que a evolução patrimonial, entendeu? Então, realmente, que façam com muita cautela. E hoje quem faz a pergunta aqui é você. Nós temos aqui um especialista em direito trabalhista dentro do estúdio, o doutor Marcelo Martins, que está aqui respondendo dúvidas dos telespectadores. E eu já vou fazer mais algumas perguntas aqui. Doutor Marcelo, tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. O Daniel, de Brusque, Santa Catarina. Eu queria saber se eu posso recorrer porque eu levei uma justa causa na minha empresa porque eu ameacei verbalmente alguém e cuspi na bicicleta desse alguém. Pode recorrer contra uma justa causa numa situação como essa? A justa causa é regulamentada na CLT pelo artigo 482. Existem lá vários, está elencado vários itens. De A a F, você tem motivos para ser apenado com justa causa. No caso, o cidadão realmente extrapolou, porque ele cometeu um ato de indisciplina. Se a bicicleta é do chefe, aí muda a figura, porque aí passa a ser um ato de insubordinação. Mas também existe uma terceira figura onde ele poderia ser enquadrado nessa justa causa, que é comportamento de mau procedimento. Então, pode recorrer? Pode. Vai ter que ver a situação, vai provavelmente alegar que foi uma revidão injusta, uma injusta provocação, perdão. Ele foi injustamente provocado e, num momento, acabou fazendo isso. Mas o melhor é ele procurar um profissional do direito, um advogado, e entrar com a ação pedindo a anulação dessa justa causa. Pode ser. A Daniela, de São Paulo, capital, meus funcionários nunca chegam no horário, doutor Marcelo. Estão sempre 10, 20, 30 minutos atrasados. O que eu devo fazer? Bom, Daniela, você tem aí praticamente uma casa de caridade, não uma empresa. A CLT, ela regula no artigo 71 que todo empregador que tenha mais de 10 funcionários, ele é obrigado a manter controle de frequência dos seus trabalhadores. Não significa que se ela tiver menos de 10, ela não possa tê-lo. Pode e é até recomendável que o tenha, justamente para fazer esse tipo de controle. Atrasos não justificados, eles, além do desconto do salário no final do mês, eles podem implicar até em redução do tempo do período de gozo de férias. Então, é importante fazer esse controle para o empregador, justamente para poder disciplinar. E atrasos reiterados, até aproveitando o gancho da justa causa anterior, podem ensejar uma figura para a dispensa de justa causa chamada desídia. O que é a desídia? O funcionário é que não tem interesse pelo trabalho que ele desenvolve. A falta reiterada é um motivo para, em última instância, após uma advertência, após eventualmente uma suspensão, não que haja uma regra nessa sequência, mas ele pode ser apenado com a justa causa por desídia. Ok. Desleixo com o trabalho. Exato. A Rose, de Salvador, na Bahia. Eu voltei de licença maternidade, logo depois eu tirei férias, e quando voltei das férias fui demitida. A empresa pode me demitir numa circunstância como essa? Rose, você tem que verificar junto à sua categoria profissional se o seu sindicato de classe, além do período de estabilidade, concede algum período além do que a lei já concede. Hoje são seis meses após o retorno da gestação. Então, retorna, tem seis meses ali de período de graça, de estabilidade, ela emendou com as férias. Normalmente, a maioria das categorias, Rose, prevê ainda um período de 30 ou 60 dias após o retorno das férias, para só então poder ser demitida. Mas, gestação, ela só garante o emprego durante o período gestacional e seis meses após o nascimento. Após isso, não há uma estabilidade. Tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com gestação, no caso de uma jovem aprendiz com carteira assinada pela CLT, num contrato que tem um tempo determinado de dois anos. Se essa menina fica grávida antes do fim desse prazo, ela tem direito à estabilidade também? Essa é uma das questões mais controvertidas. Na verdade, em regra, não. Não há estabilidade para contratos de prazo determinado. Por quê? Havia uma condição no início do contrato que era justamente o seu término. O que pode haver nesse caso é só a suspensão do contrato pelo período. Se esse período gestacional ocorrer dentro dos dois anos, um pouco antes ou um pouco depois, o contrato fica suspenso e terminado a gestação, ou terminado o contrato, o que ia acontecer primeiro, pode haver o rompimento. Seria a mesma situação para alguém que sofre um acidente nesse período de contrato de dois anos. Se ele sofreu um acidente, ele não tem direito à estabilidade. Ele tem direito à suspensão do contrato de trabalho. O contrato fica em pausa. Até que retorne. Retornou, teve alta, ele não pode pleitear a estabilidade prevista no artigo 818 da Lei nº 8.213, que é uma lei previdenciária com aplicação na CLT. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua fazendo mais perguntas aqui, tirando suas dúvidas a respeito de direito trabalhista. É hora de mais uma pausa. No próximo bloco, você vai ver que metade das mulheres não têm dinheiro no fim do mês. E ainda, a Anistia Internacional afirma que aumentou o número de executados por pena de morte no mundo. Em 2015, a pena de morte aumentou mais de 50% em todo o mundo.